Eu sou Ana Friedman, moro em São Paulo, sou pianista, compositora. Hoje vocês vão ver meu trabalho de composição instrumental, muito difícil de definir e eu espero que vocês entrem comigo nessa paisagem sonora que eu criei e me ajudem depois a definir que música instrumental é essa. Espero que vocês gostem. E a minha vizinha tocando piano. E eu fiquei fascinada com aquele instrumento. E eu lembro que eu já tinha ganhado também esses tecladinhos que criança ganha e eu já comecei a tocar no teclado. Quando eu ouvi um piano de verdade eu fui imediatamente na casa da minha vizinha ver o que era aquilo que ela estava tocando e a casa da professora era muito perto da minha casa. Então eu fui até a casa da professora e falei pra ela, falei, olha, eu queria estudar piano. E ela falou, olha, mas você tem que trazer a sua mãe aqui pra conversar comigo. E eu lembro direitinho que eu falei pra ela, mas não é a minha mãe que quer estudar, sou eu que quero estudar. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E que eu gosto muito, que é uma coisa que eu ouvi até do diretor da escola onde eu fui estudar, que na verdade quando você faz uma música, o compositor é o primeiro que entra numa paisagem, né? E depois você convida um monte de gente pra pisar lá com você, né? É um jeito de comunicação totalmente diferente, porque você pode se comunicar com pessoas de outras línguas, outras idades, de outros pensamentos mesmo, né? Com quem você nem conseguiria se comunicar. Então acho que é um tipo de comunicação pra mim. É um jeito de falar alguma coisa que eu não consigo falar com palavras e de estar todo mundo junto conversando. Obrigado. 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 Obrigado.